Você aí que curte aquarismo e tá afim de acompanhar a montagem e a evolução de um aquário marinho do zero? Então se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e bora pro vídeo! Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui vai ser bem curto aqui, só pra atender um pedido de um inscrito. Como eu faço os testes aqui da Colombo. Então eu vou fazer só o de KH, porque a mecânica é a mesma pros demais. E vou aproveitar e vou comparar aí com o da HANA, o de KH também. Porque eu já não tô mais utilizando esses da Colombo, eu adquiri ali os testes da HANA. Então só mais pra informativo mesmo, vou fazer aqui o da HANA aqui, pra comparar com o da Colombo. Mas o vídeo aqui, a intenção é mostrar como que eu faço os testes da Colombo, beleza? Então bora lá! Bom galera, iniciando aqui pelo da HANA. O da HANA aqui é bem simples. Já coloquei aqui 10ml de água do meu aquário. Então aqui a gente só abre aqui, liga ele aqui com um clique. C1 é a dose sem o reagente. Fecha, dá um clique. Ele vai pedir o C2 agora. Aí beleza, tá aqui aguardando o C2, C2. A gente pega aqui 1ml até aqui chegar aqui no 1 aqui o reagente. Vai ficar um arzinho aqui, mas é normal. Então essa parte preta tem que ficar aqui no 1. Então deixa eu fazer esse trampo aqui. Só um minuto. Aí galera, já coloquei aqui ó, o reagente aqui. Pode ver que fica um vazio, mas a marca tá bem aqui no 1. Não sei se vai focar aqui. Mas tá bem ali na risca do 1 ali. Como pode ver ali, o checker ali tá aguardando o C2 ainda. Então vamos misturar aqui. Então aqui a gente mistura aqui o reagente. Vai ficar toda a gotinha aqui. Aí tampa aqui. Dá umas 5 sacudinhas, sacudidas assim de leves. E aí a gente coloca aqui de volta. E dá um clique. Bom, meu KH aqui tá em 8.4. E aí aqui tem aquela margem de erro. Pode... Eu não lembro qual que é a margem de erro. Mas é um pouquinho pra mais, um pouquinho a menos. Nos meus últimos ICP, tava dando 7.9. Por aí. Então, tá bem bacana. Meu aquário costuma ficar estável aqui usando a rana sempre aqui 8.4, 8.2. Não muda. Então é isso, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço ali o da Colombo. Beleza? Já volto aí. Bom, galera. Pra gente fazer aqui o teste de KH com o da Colombo. 5 gotas desse reagente. E esse aqui a gente tira até 1ml lá na agulhinha. E precisamos de 5ml de água do aquário. Então, eu tirei 5ml com pó de B aqui, ó. Da água do aquário. Vamos ver se dá uma focada aqui. Câmera velha, né? Acho que agora deu pra ver, né? Ó. 5ml. Então a gente coloca os 5ml aqui. Beleza. Dá aquela batidinha. E 5 gotinhas dessa aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gotas do reagente 1. Dá aquela misturadinha. Vai ficar assim azulado. Beleza. E eu acho que a maior dúvida aqui do amigo inscrito aqui é essa parte aqui, ó. Por causa desse bico aqui. E a gente tem que puxar a parte preta até o 1. Então, vai sobrar aqui, ó. Vou fazer isso aqui. O que que eu faço aqui? Eu dou umas puxadas e empurro assim, ó. Só pra tirar o ar todo. E aí depois eu puxo aqui. A parte preta fica lá no risquinho do 1. E aí, galera. Fica desse jeito aqui, ó. Ele fica com um pouquinho de ar. Tá vendo? Normalmente aqui fica ali, ó. Perto da casa do 8. Mas isso não tem problema. Porque o resto tá tudo aqui nessa ponteira aqui rosa aqui. Beleza? Então, basta você pegar, puxar aqui a parte preta até o 1. Vai normal ficar esse arzinho. E aí aqui a gente vai jogando agora gota a gota. E misturando. Até ficar meio amarelado. Mas. Eu não gosto muito desses testes de cor aqui. Porque eu nunca sei se o amarelo que eu cheguei é o amarelo que precisava chegar. Ou não, ó. Já tá meio esverdeado, meio amarelado. Eu acho que cabe mais uma gotinha. Ó. Ficou totalmente amarelo. Então aqui já deu. E aí o que que a gente faz? Conta daqui, ó. Quantos que a gente jogou lá dentro pra ficar amarelo. Tava no 1. Você conta até aqui. Então, ó. No meu caso aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra focar aqui. Isso aqui é chato, hein. Não foca. Ali, ó. Deu pra dar uma focada, né? Quase. Tá no... E tá no... 6... 6,5 mais ou menos. Então, ó. 1... 2... 3... 4... Quase 4,5. Quase 4,5. Aqui já meio que saiu a tinta, mas... Pra dar 4,5 faltou 2 pauzinhos. 4,3 mais ou menos. Se a gente for aqui na tabelinha. 4,3 mais ou menos, ó. Deu 8,6. No da HANA tinha dado 8,4. Então... Estamos dentro. Claro, tem a margem de erro aqui. De quantas gotas você coloca. Pra atingir a cor aqui. Talvez aquela gotinha a mais que eu tinha colocado. Podia ter dado o mesmo valor. Mas... Como pode ver. O da HANA deu 8,4. E esse deu 8,6. Então... Tá dentro. E eu usei esses testes aqui da Colombo aqui por... Praticamente o ano todo. Eu fiz duas vezes o teste de ICP. E... Sempre bateu bem próximo. Então o teste é bem confiável. E aí eu não sei se eu consegui ajudar aí o amigo como... Como que eu faço o teste aqui. Mas não tem muito segredo. É mais prática mesmo. No começo aqui... Eu apanhava bastante. Mas é isso. Os outros testes aqui... Da maleta... Seguem o mesmo padrão. Você puxa até aqui no 1. Depois você conta a quantidade que você jogou. Beleza? Não sei se eu consegui ajudar. Mas quem curtiu aí... Não deixe de se inscrever no canal. Deixe aquele like lá. Não deixe de acompanhar os vídeos aí. Beleza? Valeu! Valeu!